O Tchata Tchai recebeu na tarde desta quarta-feira, conhecido como ontem, diretores, professores e pedagogos, além de outros profissionais para capacitação chamada de olho no material escolar. O objetivo foi alertar sobre a importância de apresentar em todos os conteúdos da educação dados científicos atualizados, principalmente no setor do agro, reconhecendo a essência para a população. O evento é uma parceria entre a Associação de Olho no Material Escolar e a Prefeitura de Governador Valadares. Rapaz, quando eu era mais novo, me ensinaram tanta coisa na história, geografia, depois eu fui crescendo e eles foram falando que aquele negócio que ensinou não era aquilo, não sei o que, não sei o que, que o outro não gritou independência e nada, o outro não fez o que... Ah, não, o que é isso? Tem que dar a informação certinha, né? Tá aí, tá aí a beleza do evento, né? Ou a Tiago ficou bonitão, hein, Lamone? Vamos lá, vamos lá assistir um teatro em breve lá, né?